E aí pesada, beleza? Boa noite, tudo bom com vocês? Deixa eu com mais trem aqui Fechou! Caralho, o mosquito tá engordando na minha mão aqui Bom, ontem a gente fez a bainha da faca, né? A faca já tava pronta Eu criei um suspensezinho aí pra mostrar pra vocês Por causa disso aqui Já vou mostrar pra vocês A bainha vocês viram ontem, né? Ficou na cor castanha, com forma de votação De seis pessoas Obrigado a todo mundo que participou Agora se liga na faca A faca de churrasco, né? Faca de 10 polegadas De churrasco Feito o nosso carbono 10,80 De 3 milímetros Botão aqui em ouro velho Até aí tudo bem, tudo normal, né? Marca do coteleiro Mas se liga nessa empunhadora aqui Essa é peroba rajada, pessoal Que madeira mais linda, hein? Talvez vocês não vão conseguir ver direitinho Mas é um espetáculo Pena que só tinha esse pedaço Sobrou mais um pedacinho Mas não dá pra fazer um cabo inteiro Vou misturar ele, né? Fora não vai Fazer uns mix aí Essa é a faquinha Faca de churrasco Faca disponível, galera Tô vendendo essa faca aqui A 200 pilas Faca com bainha Esse valor aqui Eu já dou entregue Na região aqui, já Já tá com o frete Junto aqui pro sul e sudeste Promoção Na verdade é que Eu tinha pouco desse aço Mais fino E eu não quero trabalhar Mais com Um aço tão fino Aí eu Fiz essa faca E tem mais algumas Pra sair também Eu vou fazer num preço Mais em conta daí Até porque o aço mais fino Também é mais barato Beleza, piazada Ninguém tiver interesse Aí é só dar um toque 200 pilas Parcelamos no cartão Tem 12 vezes, né? Com o acréscimo Aí das taxinhas da máquina Mas é mais uma disponível Falta torando esse ano, galera Vocês viram aí no story ali Essa semana Quero apresentar Essa faca de caça E se der tudo certo Tem um cutelo japonês também Que devo estar apresentando Até o final de semana Autora Beleza? Valeu Boa semana pra gente aí